Olá a todos eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo episódio do UFC 3 Estamos aqui na customização do nosso lutador para colocar uma tatuagem naquele pé direito Tentado a ser absolutamente demolidor Antes de mais queria agradecer a todos o fantástico apoio com os likes e com os comentários A decidir a nossa próxima luta etc E peço desde já que não te esqueças de deixar o teu like É super importante para divulgar aqui o canal e os vídeos Vamos então colocar aqui uma tatuagem na perna direita Vamos lá ver o que é que nós temos para aqui Nem sei se dá para pôr no pé ou não mas era bacana que se desse Onde é que estão para aí caveiras e cenas assim do género Olha curto Talvez esta aqui Será que dá para colocar no pé mesmo Deixa lá rodar E assim vai para o lado Aí assim acho que fica BDS mesmo Ha 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 curto Olha ali no pé direito Aí eu acho que está fixe Até integra bem com a outra tatu Deixa lá ver aqui de lá dex Aí passa tudo ali para o pé direito Vamos aplicar a nossa nova tatuagem no pé direito Tentado a ser absolutamente demolidor E vamos então para a nossa próxima luta Eu pedi-vos para vocês escolherem o nosso adversário E a vossa escolha ficou entre o Ivanov e o Brooks Posso-vos dizer que ganhou o Ivanov por 3 votos se não me engano E eu sinceramente eu vou aceitar o desafio E eu vou lutar contra o Brooks Eu sei vai ser difícil Mas eu vou lutar contra o Brooks A única cena aqui que me faz um pouco de confusão É o facto de nós não podermos saber de antemão De que tipo de atleta é que nós temos à nossa frente Deveria dizer ali se é um brawler Se é um striker Se é um wrestler O que é que seja Percebem? Portanto aparece apenas no nome E mais nada Malta a sério Eu vou combater contra o Will Brooks Temos 5 semanas de treino Aceitar a luta Temos aqui para desafios E para aprender Por isso se perdermos Olha azarinho É daquelas coisas Vamos é tentar Nestas 5 semanas de treino Temos a academia de wrestling E vou ter acima de tudo Muito, muito cuidado Com o condicionamento Eu quero ir para este combate Com o condicionamento de 101% Ou pelo menos pertinho disso Que é para chegar lá com o máximo de power Em termos de promoções Vamos fazer bastantes Olha temos aqui Meet and Greets Publica algo Olha vamos já publicar mesmo Algo sobre a nossa nova tatuagem No nosso pé Confiram a nossa nova tatuagem Aprender Eu acho que podemos aprender várias cenas novas Vamos ver então Ora cá está Podemos fazer Sobrevivência lendária E teste do queixo Supleia São as principais lutas no chão Reflexo condicionado Chute circular com mergulho Ajoelhada no tronco Que é bom Body lock Reflexo condicionado Ventes tempestuosos E knockdown com chute na cabeça Olha gosto disso também Temos aqui muita coisinha boa para aprender Com o Anthony Pérez Já não podemos fazer Apenas podemos fazer com o seu irmão Com o Sérgio Pérez Temos 5 semanas Vamos aprender esta macacada toda Não seja derrubado pelo seu parceiro De treino em 150 segundos Epá vamos embora Vamos tentar isto Desbloquear técnicas novas E depois treinar 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 Para colocar o nosso condicionamento Lá em cima Não seja derrubado pelo seu parceiro De treino em 150 segundos Dica Não se aproxime mais da grade Porque você vai ter menos espaço Para se mexer Não seja derrubado pelo seu parceiro Ok Então vá Vamos lá treinar isto Derrubado que? É tipo KO Basicamente não podemos Chicar KO com este gajo É isso? Ou ele vai tentar Mandar-nos para o chão? Não Vamos lá Também sei Tens da minha categoria Se fostes da minha categoria Tens que aguentar Queres ver? Vou-te ensinar aqui Uma cena fixe que eu tenho Olha aí maluco Não era isso? Calma Tensão Tensão à cabeça Toma Portanto 150 segundos São o quê? 3 minutitos Não é? Boa Olha aí maluco Dá para te mandar para o chão? Não vais querer fazer Oh Olha 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 Isto foi má ideia Isto foi má ideia Caraças Estão a ver? Olha olha Já fomos Aí a sério Oh my god Viram bem? Uma tentativa de takedown Acaba com uma submissão Fô Onyx Com caraças Velho Vamos lá tentar novamente E acima de tudo Não nos metermos nestas aventuras Pronto Oh Guida Calma é contigo Guida Sempre fomos amigos Guidinha Está bem? Toma lá aí Curta aí a cena E este? Oh isso eu te aponho Ai 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 Oh 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 Ai ai já ficámos com o vigor a mais Bonito Por acaso Uma falha do pontapé O que deu? Falhei um pontapé E olha no que deu Curto Ha ha Pá eu basicamente Tenha que sobreviver a isto Não é preciso estar a dar-me Uns cornos ao gajo Mas se o puser para a pó Se calhar até ganhe algumas perks se não, toma, guida, estás um bocado chato guida, quiete guida, quiete guida, se eu te apanhoço com essa guida, se eu te apanhoço com essa guida, olha aí, olha aí double under oh my fucking god, calma, isso, queda R2, ai não vou mandar de poxa, 9 segundos, ok, oh, 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 bicho, 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 calma, 3 segundos, 2, 1, ui chaval, acabou, safara-me-nos, caraca velho, ações principais de luta no chão, reflexo condicionado, olha, gosto disso, reflexo condicionado, vamos aplicar as habilidades, vamos saber o que é que é este reflexo condicionado, é a primeira cena de condicionamento que nós temos, e vamos trocar aqui se calhar por briga de rua, ou levante-se, depois depende daquilo que nós vamos fazer em termos, ou melhor, do que é que o nosso adversário será, reduz a recuperação dos adversários quando você se defende de quedas, olha, gosto disso, pronto, para já vamos colocar isso, e vamos aplicar as ações obtidas também, meus amigos, nesta altura, com os combates assim, com tantas semanas de treino, torna-se complicado trazer duas lutas, eu acho que fica mais interessante trazer a preparação da luta e depois a luta, obviamente que às vezes luta agarrada intermedia, ok, bacana, às vezes as lutas acabam rápido, portanto o episódio acaba por se focar muito no treino, mas 90% ou 98% quase de um combate é feito no treino, depois o combate é muito o soco que acerta ou não acerta, por isso eu acho que os vídeos acima de tudo têm que ficar minimamente interessantes e não ficarem seca, mas pronto, malta, ainda estou meio adoentado, peço desculpa se estiver aqui um bocadinho engasgado e tal, mas é que ainda estou aqui meio adoentado, por isso, opa, não compreendam isso, ok, vamos fazer aqui um treino, temos 50 pontos, vamos fazer só um 10, onde é que ele está, será que temos? Exercício de esgrima, arremesso, clintos na agarrada, tudo bem, podemos brincar aqui com este, e eu acho que vou aproveitar mais estes 40 pontos para fazer mais uma aprendizagem nesta primeira semana e depois para tentar chegar à última semana e só fazer promoções praticamente e treinos e praticar, vamos aprender mais uma ação então, provavelmente está aqui com o Guida novamente e vamos aprender o Caixu, derrubo o seu parceiro de treino com um chute na cabeça em 120 segundos, oh Guida, eu ao bocado nem toquei, como é que eu lhe vou pôr o gajo no chão com um pontapé na cabeça, a não ser que ele venha para aqui já ao meio do grog, olha, parece que sim, ai, 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 ok, derrubo o seu parceiro de treino em 120 segundos com um chute na cabeça, dica, cria uma brecha, acerte no tronco e quando ele se expuser, a cabeça acerta alto, certo, 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 então vá, vamos lá tentar Puma, é isso, olha, tá, é isto tudo, pronto, tá fácil, tá ganho, ainda bem que ele veio para lá está bem morto, não estávamos lixados, ataca à base nível 3, bocante, vamos aplicar então a ação, ganhamos mais uns pontapés e tal, bora lá colocar aqui uns pontapés, ora, 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 onde é que ele está, vazio, R1 bola, ok, o que é que isto faz, vamos ver, chute circular com mergulho, é lá, eu não gosto nada disto, porque o gajo fica todo descansarado, mas pronto, tranquilo, vamos colocar nível 2, qual é que é a cena, R1 bola, ok, R1 bola, tudo bem, R2 bola, que é, que é, que é, nível 2 será, qual, vamos lá se ver a técnica, uma joelhada, bacana, menos 5 mais 3, R2 bola, tudo bem, bacana, em termos de habilidade, não sei se vou querer fazer alguma coisa, é pena não me deixar de fazer golpes, 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 condicionamento, vitalidade, vitalidade, olha, boa, temos Taekwondo, aumenta a chance dos chutes nas pernas fazerem mancar, olha, isso é fixe, tudo bem, para já não vamos mexer, vamos primeiro saber que tipo de adversário é que nós vamos ter à nossa frente e depois então colocamos as perks de acordo ao que necessitamos, vamos precisar mais de chão ou se vamos precisar mais de cenas em pé, estamos na segunda semana, vamos continuar a aprender, as cenas da Guida já estão feitas, obrigadinho, a Guida foi-te um espetáculo, sobrevivência 3, não seja derrubado pelo seu parceiro em 120 segundos, bodylock, eventos tempestuosos, I don't know what it is, mas pronto, e knockdown com um chute na cabeça, também gosto disso, portanto, vamos treinar o Dustin Poiré, vamos fazer estes dois nesta semana, vamos começar já com sobrevivência 3, temos que manter-nos em pé contra este companheiro durante 120 segundos e depois vamos então fazer o outro, ok, será que a gente vai conseguir 120 segundos aqui contra este companheiro, dois minutinhos? Oh, não mostrei nada disso, oh Poiré, 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 calma, calma, estás muito nervoso, oh Poiré, calma aí contigo, não é preciso isso tudo, toma, ui que este é então qualquer coisa, e mais curto, podemos fazer assim, olha lá, ui, calma, 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 Ups Tudo bem, deixa-te de aventuras A cena é que é assim Eu não tenho forma de treinar os golpes com o meu atleta Portanto nestes treinos é onde eu tento fazer as minhas cenas Toma Este é lindo Até porque gosto, gosto, gosto é deste Isto porquê? Porque quando eu ataco A minha cabeça fica completamente fora de alcance do gajo Vocês viram que ele estava a atacar E eu consegui na mesma Olha lá, estão a ver? Obviamente que depois Abro um bocado e aguardo Este é bem da mão Permite-nos estar a defender E sair com o joelho Muito fixe Posso estar a defender E se apanhar um timing certo e ir com o joelho Olha, estão a ver E este, entra bem porque lá está Vamos colocar a nossa cara fora do alcance do adversário Viram? Muito fixe, gosto bem disso Era o princípio básico Olha lá a cabeça Defende, 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 defende Defende, defende Defende Pá, aqui basicamente não interessa a gente estar a fazer cenas Interessa-me de facto sobreviver Fica, fica, fica Segura, segura, segura Come on, estou-me a defender Mas só o que vocês veem A barra do bloqueio começa a descer E a partir desse momento já não vale a pena Ele já não defende mais Vamos tentar novamente God damn it Bom, agora vou mesmo estar quietinho e vou só defender Não seja derrubado pelo seu parceiro Atenção à movimentação do seu parceiro de treino Porque ele pode tentar barrar o seu caminho E levar você para a grade Ok, é isso que ele está a tentar fazer Nós temos de tentar manter a nossa cena aqui no centro Vamos rodar Tudo bem, tranquilo Está quieto, pô, errei Deixa-me lá ganhar a cena 10 segundos, tranquilo Mas como eu estava a dizer Permite-me então estar a defender e contra-atacar Caso apanhe a altura certa para o fazer Com Já está, conseguimos Com um joelho Um joelho saltado quase Que é, pá, se acertar certo Pode ser absolutamente demolidor Bodylock nível 2 e ventos tempestuosos Eventos tempestuosos Não faço puta ideia do que é que será Vamos colocar esta nova habilidade então Está aqui, ok Bodylock L2 no clinch Quedas em Bodylock básicas Nível 2 L2 mais coisa Para cima e para baixo E para o lado e para o esquerdo E não sei o que mais E habilidades Vamos ver que tipo de habilidade é esta Só mesmo para ficarmos a saber Golpes, condicionamento, vitalidade Cá está Lutadores são mais resistentes a danos na cabeça e tronco Durante eventos críticos Ok, bacana Tudo bem, lá está Não vamos mexer para já nada Daquilo que já temos Vamos ficar a saber Com quem vamos combater E depois sim Colocamos todos os perks necessários Para tentar otimizar a nossa cena contra ele Não se esqueçam Vamos combater contra o Brooks Que só por si já vai ser complicadíssimo Vamos continuar a aprender Vocês como estão a ver O condicionamento está a subir Eu sei Estou a apostar muito em golpes Se calhar não estou a fazer a cena mais correta Mas eu também não quero chegar lá Com o condicionamento demasiado alto Que é para não perdermos a cena Knockdown com chute na cabeça Agora temos que mandar este gajo com chute na cabeça E ganhamos chute descendente E chute na perna nível 3 Alright Vamos lá E já sabem como é que ele vai abaixo Vai ser com o novo pontapé Que é como os meus olhos te viram Queres ver? Olha aqui Queres ver? Boa Boa Acabou Pronto Basta-se em duas só naquela E está feito Temos o chute na perna Nível 2 com a bola Gosto disso Nível 3 já Menos 8 mais 8 Muito bom Nível 3 E temos chute frontal L1 mais quadrado Ok Chute descendente Haha O Miro Chagi Curto Pau Bem jogado Bora Mais uma técnica aprendida Vamos continuar E agora vamos usar estes 20 pontitos Para promover Para promover Ou para treinar Estamos na segunda semana de treino Estamos com 85% de condicionamento Atenção Que já estamos Já estamos lá bem alto Ok Por isso temos aqui Preveja Limpo os tatamis Vamos fazer isso 20% Está perfeito Bom Isto é bom Que dá-nos sempre aqui um desconto nos treinos Ainda temos 3 semanas pela frente Já temos condicionamento de 85% O que é que eu vou fazer? Vou já praticar Tendências de golpeador Ufa Eu estava com medo que este gajo fosse um wrestler Andar para a frente contra atacar Os golpeadores costumam preferir manter distância Leve-os para a grade Para encurtar a distância Ufa A sério Eu pensava que ele era um wrestler Pensava mesmo que ele era um wrestler Já estou mais descansado Pelo menos Sabemos que vai ser uma luta Em pé Ou pelo menos Tentativa disso Olha aí Isaacs maluco Olha aí maluco Calma Vamos fazer um novo golpe Vai Ok Pelo menos Pelo menos isso Pelo menos isso Já fico mais descansado Sinceramente Estava preocupado Que o gajo fosse um lutador de chão Sabem que o chão Pá Não é não gostar É tipo É complicado Boa Condicionamento máximo 104% Agora temos que focar a nossa cena Em promoções Vamos voltar atrás Está no máximo A partir daqui já é complicado Ainda temos 3 semanas de treino pela frente Por isso vamos fazer promoções 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 E promoções Eu não vou arriscar ir para lá Com o condicionamento errado Sinceramente Promover Faço alguns streamings Vamos embora 20 Tudo bem Em termos de aprendizagem O meu medo de aprendizagem É que vai subir o condicionamento novamente O que é que nós podemos aprender Que nos possa ajudar Para este combate Vamos lá saber Ganho-se o tronco Direto no tronco E overhand 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 Nível 5 Eu vou arriscar este aqui Sinceramente E no alvo 5 Vai ser importante Para a luta Vamos tentar Acertar 25 socos Será que vamos conseguir? Eu achávamos É com um condicionamento Mais Vai ser complicado Aqui em termos de condicionamento Ok O relógio marcará 90 segundos Para ser o lutador Acertar 25 socos Nos parceiros De treino Dica Se o parceiro estiver bloqueando Por cima acerte no tronco L2 Ou triângulo Ok Só temos que lhe meter 5 Ok Está quase Tudo bem Faltam 3 Está perfeito Fácil Erramos apenas um golpe Feitinho Ganho-se no tronco Oh my god Isto vai ser épico Vamos aplicar a habilidade Aquela habilidade Na mira Vamos trocá-la Vamos trocá-la Por realmente Aqui pelos golpes Pelo No alvo Aumenta o dano Ao dar chutes E o que dás na cabeça Isso é top Vamos tirar as aulas Cenas de wrestling Ora Levante-se Guardeiro profissional Contra-ataque fulminante Parece-me ser importante Vamos aqui por golpes Contra este gajo Vingativo Na mira E vamos para um De condicionamento Aula de wrestling Vamos tirar aqui Vamos para aquele De condicionamento Vamos calhar por aqui Portanto temos Levante-se Contra-ataque fulminante Na mira Ataca à base Ok Eu acho que vou manter este aqui Não vá o gajo Tentar ir para o chão Sempre é uma vantagem Em termos de ações Vamos aplicar as ações novas também Temos direto ao tronco L2 triângulo Isto é boia das cenas Nível 4 já Ui Nível 5 Que abuso meu Que abuso Ui O overhand vai ser qualquer coisa Malta Olhem só Como é que nós podemos evoluir isto Menos 15 meu Brutal Menos 15 e mais 14 L2 triângulo Portanto temos L2 triângulo E L2 L1 triângulo Tudo bem E ainda temos o overhand Que é tipo aquele Que nós adoramos Que vai passar Para nível 5 Ui Isto vai acertar Vai deitar abaixo Meu Atenção Que isto vai deitar abaixo Com nível 5 R1 triângulo Fogo É o dos meus golpes preferidos Está já Topzão mesmo Bom Já não temos mais nada Agora vamos tentar perceber Como é que estamos Em termos de Condicionamento Bem malta Espero que estejam a curtir o episódio Já estamos em overtraining Lá está Pois é Portanto esquece de treinar Agora vai ser promover E mais nada Banho de gelo Gosto disso Perfeito É isto mesmo que nós precisamos 102% Estamos com um condicionamento Porreirinho E vamos 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 aprender Já não vamos aprender mais Vamos passar para a próxima semana Ok Baixamos o condicionamento Aqui para 94% Quer dizer que podemos treinar Mais um pouquinho Vamos embora Vamos aproveitar qualquer coisa Que tenha a ver com força Deixa lá ver Velocidade nos golpes Movimentação Precisão Escaladas e agilidade Gosto disso Acho que já vamos por aqui Vamos subir o condicionamento Para 95% Ok Aqui até podemos treinar Obviamente a treinar Vamos estar a arriscar Uma lesão Por exemplo Queda Lá está Queda Ok Bora 97% Boa Aulão aberto de kickboxing Gosto Porreiro Está feitinho Ok Estamos com expectativa de luta média Vamos com o condicionamento de 98% Agora Agora que o bicho pega Agora que o bicho pega Contra o maluco do Brooks Mas a gente leva uns truques Acho que levamos uns truques aqui na manga Bastante importantes Raduiz é a nova sensação Já escutámos novamente os ingressos Neste caso Para Londres Em Inglaterra O combate vai disputar-se Em Inglaterra Oh my god Brooks Era dos três O mais complicado Eu aceitei o vosso desafio Vamos ouvir aqui tudo E mais alguma coisa UFC Minute Eu sou Magnolia Levy E este é o seu UFC Minute E a pena As ganhas lutas começam a adicionar A pressão para manter o momentum Bebe uma grande fator Todo lutador que competiu No octagon Vai te dizer Que ele vai tomar um ganho Por qualquer maneira possível Mas como um dos top strikers da UFC Este lelhante Estar está levando os juízes Out da equação Como ele usou Fistos e feitos Para terminar Cada dos seus oponentes Durante a sua venda Por meio de um Espetacular 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 Arsenal Of kicks Great punching technique Power in both hands Works the lead leg Not afraid to work the body Just a complete kickboxer Now playing this trade That baseball's off A propósito For anyone caught in his striking range Temos uma derrota Temos uma derrota Mas grandes atletas Também tem uma derrota Por isso Caso por exemplo Conor McGregor Etc 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 Bom E o nosso adversário Vamos só ver a entrada dele Bora lá Este combate vai ser Vai ser complicadíssimo E com o homem Vem com o cara De poucos amigos Um gajo Oh my god Já está veterano Ai eu vou ter que lhe acertar Com aquele overhand Aquele overhand É que vai ser O desbloqueio da cena 19 lutas já Venceu 19 lutas É um kickboxer A sério Tinha mesmo medo Que ele fosse um grappler Bem vamos embora Vamos para cima dele Já sei fazer o touch gloves É no L2 Malte Vê se ele quer fazer isso Já está Opa Opa Calma E aí Brooks Toma Quem és tu não Afinal Já vi o cheio De medo de ti E afinal És um cepo Eu acho que aquele Overhand Foi o desbloqueio Que nós precisávamos Para isto Calma Aí está a levar uma tareia Calma 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 Lembra-te com quem Com quem estás a combater Ganha controle de distância Isso Não Calma Calminha O importantíssimo Desbloqueio destes Destes novos golpes Bem Bem Entra Uou Lá está Acertou-me uma Uma Viram Uma God damn it man E o gajo ainda não começou a trabalhar com pernas Calma 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 maluco Para ver o que é que este gajo faz no chão Ui Nada Ou já nada Bem Mais uma Estava-me a defender Acho que ele entrou Entrou o tipo Devagarinho Calma Calma Vamos para o Tai Ou varanda Pois Isto não vai ser fácil Calma Recupera Bem Tai Será que vai dar Quebra 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 Bem jogado Calma Calma Olha o vigor Weasel Olha o vigor Olha o vigor Por que é que não estás a conseguir fazer a perna Calma Defende Bem 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 Outra Foi salvo pelo gong Que sorte de caralho Oh my god Eu não acredito Viram Foi o mesmo Ouviram O que é que o O Joe Rogan disse que ele foi salvo pelo gong Meu Foi salvo pelo gong Salvo pelo gong Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Foi salvo pelo gong O nosso companheiro God damn it Calma Easy Easy Boa Pã Vai 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 Ui se eu te apanho Vai vai Pã Lights out Dorm Ah calma 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 Deixa eu vir 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 Faz outra Isso Isso OH ACABOU em cheio bye bitch o gajo foi salvo no primeiro round pelo gong salvo pelo gong oh my god que combate knock out oh my god sinto-me bem bem com este combate mas digo-vos uma coisa este combate foi ganho nos treinos este combate como todos os combates e como aquilo que eu estava a dizer antes 98% é ganho naquilo que se faz no treino e o que nós fizemos no treino levou-nos a esta vitória porque aquela o desbloqueio destes novos golpes acabou por ao fim e ao cabo minimizar a nossa desvantagem que era gigante contra este atleta que tinha acima dos 88 em praticamente todos os atributos e só por isso só por isso é que nós conseguimos vencer isto só por isso é que nós conseguimos vencer mas atenção àquela mão direita overhead e atenção àquele pé direito meu Deus está monstro meu está monstro mesmo vamos continuar e é como eu vos disse é difícil em me trazer duas lutas só para terem noção eu vou com 40 minutos de gravação isto depois editado vai ficar não sei com quanto é que vai ficar mas vai ficar naquele normalmente naqueles 20-25 minutos de episódio eu acho que é giro vocês verem a preparação da luta em termos do treino que eu acho que é o fundamental disto pois obviamente a luta é aquilo que nós fizemos no treino e que nos permite ou não vencer o combate malta isto foi espetacular mais um knockout com aquele pé direito já é o terceiro meu oh my god então é aquela mão de cima pum e depois pé direito esquece é para dormir malta vamos escolher a nossa próxima luta e estamos a uma luta caso a vençamos penso eu de fazer o combate contra o nosso rival Mark D. Kies por isso tu vais escolher então a luta seguinte ora e estes são então os nossos adversários possíveis Leonardo Santos fortíssimo mesmo temos Justin Gaiche não faço por ti e temos o Kevin Lee bom isto agora já começa a entrar numa ligazinha um bocado pouco complicada curtam só venha o diabo e escolha escolham vocês 176 175 ou 177 fica na tua mão o nosso próximo combate espero que tenhas gostado deste episódio não te esqueças de deixar o teu like e o comentário é super importante para eu saber quem está desse lado e obviamente o like ajuda imenso a divulgar o canal se achaste que este vídeo merece ser partilhado então partilha com os teus amigos seja no Twitter no Facebook num grupo de WhatsApp onde tu quiseres eu acho que o combate foi fantástico acima de tudo a preparação foi muito bem feita e acabou por ter um outcome pronto que não é previsível como é óbvio porque nós não podemos prever a luta mas tudo o que fizemos até à luta foi espetacularmente executado e acabamos por ter um resultado ótimo em relação ao treino que nós fizemos obrigado a todos que acompanharem o vídeo até aqui e mais uma vez não se esqueçam de deixar o like e o comentário eu sou o Weasel despeço-me com um grande abraço deixando a todos um excelente resto de dia e fiquem bem tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri